Olá pessoal, vindo bem com vocês, Marco Silva aqui para o canal MS Minha Alagoas no Brasil. Galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrando aqui para vocês aqui o litoral norte das Alagoas. Nós estamos saindo agora de Maragogi aqui, litoral norte do sertão. Sertão, do litoral norte, eu só quero falar sertão, porque sertão é onde a gente moramos lá. E a gente segue mostrando aqui as belezas do nosso litoral alagoano. Aqui é Alagoas, aqui é Nordeste, aqui é Brasil, galera. Olha que paisagem espetacular aqui, né, da nossa Alagoas. Vai de carro. Você chega hoje? Vai de carro. Deus me perca. Ele pega, pega. Mas se eu soubesse que era perfeição, eu não tinha pegado carro não. Ele é caminhão. Vocês aí que estão vendo esse vídeo aí, que nos hão inscrito no nosso canal, né. Se alve esse vídeo aí, comente aí. Isso aí, filhos. Você se comenta aí de onde é que você está assistindo esse vídeo. E a gente já passa de um município, a gente já chega em outro aqui, né. Nós estamos entrando aqui no município de Japaratinga. Boa caminhada. E agora também também transitei quase hoje. Não tem hoje. Vamos torcer, vamos torcer para depois de empioga no dedo. Ok. É, de uma das praias, né. Tem uma hora da centenha. Agora, depois de três horas aí, você vai soltar indo embora. Essas desculpas e perfeições aí do vídeo, né. Nós estamos aí pegando esse horário da tarde aqui, né. Saí do Coraguste e a gente já pega o sol um pouquinho, né. Fuscando. E... Pode não, o áudio tal, acredito que estejam ouvindo perfeitamente, né. O... Ele já foi... Eu... Eu... Me conto a... Pra... 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 A filha... Será sempre o áudio... Não, eu... Meu... Muita coincidência. Treze telefone da... Veio telefone e quanto celular? Quanto a pessoa tem aqui? Dezesseis. É o... Você colocava. Dezezei celular. Pode olhar tudo. É... É... Ele é... O pai. A gente observa mais uma paisagem natural aqui das nossas alagoas, um documento de perda e de vista das paisagens que nós queremos observar aqui nas alagoas. Tem uma queimada aqui pessoal, muita fumaça, a gente está passando rápido aqui, um pouquinho rápido aqui, até eu fico sufocado um pouquinho aqui, que é meio ruim a fumaça, mas já passamos já. A gente pega uma subidinha aqui, mão dupla, eu sempre vendo essas vias alagoas aqui nas subidas, mão dupla, né, porque os carros pesados eles perdem um pouquinho a velocidade e eles podem ir para a mão direita, e os que estão mais maneiros podem seguir direto aqui, normalmente muito bonito. A gente pega uma subidinha aqui, as curvas das alagoas. A gente tem que ter bastante cuidado aqui, tanto para direita ou quanto para esquerda aqui, sempre tem essas coisas aqui. Por favor, houseplants sãoứngos, perda e de volta e ele estive o nosso Hotel. A gente tem que ter que ir para direita, o respeito,iveringory muito histórico, que a gente tem mais fica com raquola justinha de r bibliotecaura, e aqui me dizia colocar aqui e aqui. Eu não vou deixar praticamente dele umas aqui, então nós vamos pagar... Eles deveriam ter que ir embora para até chegar e avisar o colocar aqui deles..